O Tenente Coronel Bessa também com uma outra ocorrência, uma ocorrência numa loja no centro aqui da capital. Como é que foi, Tenente? Exatamente, nós fomos noticiados na madrugada de ontem, ao mais cedo do dia, que uma loja tinha sido vítima de furto, furto qualificado, ali na rua 3 com a 8. Imediatamente os policiais militares nossos do 38º Batalhão foram até o local tomar as primeiras providências e buscaram ali nas imediações filmagens de câmeras de residências próximas, de outros lojistas. E os policiais nossos conseguiram imediatamente identificar, já reconhecer os autores das práticas criminosas. A partir de então, eles iniciaram o patrulhamento por toda a cidade. Como já são indivíduos conhecidos, já contumazes na prática criminosa, os policiais em pouco prazo, pouco período de patrulhamento, conseguiram localizar os autores. A partir de então, foi feita a prisão deles e encaminhado em situação de flagrante para a central de flagrante para as medidas cabíveis. Olha aí, todos três foram presos, hein? Todos três agora atrás das grades. O problema, né, Tenente Coronel, é que muitas vezes a polícia vai lá, prende, daqui a pouco esses caras estão soltos de novo. O senhor mesmo disse que são velhos conhecidos da polícia já no mundo do crime. Infelizmente, um dos três aí tem 12 passagens policiais, sendo que oito são por furto, né, por esse tipo de crime que eles praticaram aí no centro. Três passagens por roubo, uma passagem por homicídio. E os demais, um deles tem duas passagens e o outro tem três passagens também. Então, são contumazes, mas os policiais militares já, até por essa questão de serem contumazes, já são conhecidos, né, a gente tem facilidade até pra localizados. E um deles, inclusive, era tornozelado, tinha rompido a tornozeleira e estava aí nas ruas, continuando na prática criminosa. Mas, incansavelmente, a gente continuará nas ruas, cuidando, né, cuidando do patrimônio das pessoas. É, os caras são soltos lá pela justiça, a polícia vai lá e põe a mão nisso, porque, infelizmente, esses caras não param de cometer crimes. Se amanhã ou depois eles voltarem pras ruas, isso depende da justiça, o tempo que vai segurar eles atrás nas grades, eles vão voltar pro mundo do crime. A maioria dos casos acontece isso. Tomara que não, tomara que eu esteja errado aqui. Mas, na maioria das vezes, eles voltam a cometer crimes. E, nesse caso, Tenente Coronel, os vizinhos ajudaram a polícia, né, até é importante a gente passar essa informação aqui pro telespectador, porque a segurança pública não é responsabilidade apenas das polícias, tanto militar quanto civil, mas é uma responsabilidade de todos nós. Exatamente. A gente tem um relacionamento muito próximo com os moradores e comerciantes ali da região central, região de Campinas. Isso nos favorece muito. São mais olhos pra gente, né, são pessoas que estão prontas sempre a colaborar, sempre a ajudar ao trabalho das forças de segurança. Só pra gente encerrar, o senhor disse que um desses bandidos aí já tinha 13 passagens pela polícia. Sabe a idade dele? Ele tem 42 anos de idade, né, como eu disse, na verdade, são 8 ocorrências só de furto. Essa prática criminosa que ele foi preso aí, ele praticou 8 vezes, né, além do roubo, né, o roubo que é um crime muito, é um crime que se processa mediante violência ou grave ameaça e tem também homicídio. É um quanto mais do crime e conhecido da polícia militar, conhecido da polícia civil, por isso a gente já conhece e teve, inclusive, facilidade de localizá-la ali no centro mesmo. Tá certo. Tenente Coronel Bessa, obrigado pelas informações, pela sua participação. Te peço desculpas aí pela confusão no início, mas tudo informado aqui pro nosso telespectador. É porque, olha, hoje nós temos dois policiais aqui como entrevistados, Tenente Coronel Bessa e temos um policial do Giro também pra falar daquele caso do hotel, que já já a gente traz mais informações. Forte abraço, Tenente Coronel. Obrigado mais uma vez pela sua participação e parabéns pra polícia aí nesse trabalho, né? A polícia prende e faz o trabalho dela, agora fica a cargo da justiça. O cara com 13 passagens pela polícia, já foi preso 13 vezes, vários roubos, homicídios. Como é que um cara desse tá solto? É a pergunta que eu faço aqui. Não dá.